Boa noite, Pedro. Vou apresentar o Pedro, que toda a gente conhece, aos nossos leitores, que é o novo Presidente do Conselho Administrativo da Comissão Administrativa da OGE em Portugal, que vai assegurar, portanto, a direcção da OGE até às próximas eleições. Pedro, conta-nos porquê. Porquê? É um dever. Parece-me que devemos ser nós os sócios mais antigos. Neste momento é que aconteceu uma situação que, enfim, é a primeira vez que acontece, mas não é nada do outro mundo a acontecer nas organizações. Já aconteceu, por exemplo, na Vitória de Futebol, no Vila Franquense. Não foi tanto destes entendido que vão ser os sócios mais velhos a tomar conta da situação neste preciso momento e iremos fazer a gestão corrente da OGE nos próximos meses. Esperemos que o nosso trabalho esteja concluído por volta de Abril ou mais tardar ou, enfim, esperemos que na altura já possa haver órgãos e leitos. O que significa que vais fazer o Festival da Canção? O que significa que, a não ser como o processo, entretanto, acelera, porque uma das nossas obrigações é criar condições para que possa aparecer um... possa aparecer o início e expulsar bons e leitos. Se eu respondo, lá considerando os timings do Festival da Canção à volta do dia 7 de março, no campo das probabilidades, muito provável que seja o Presidente desta Comissão Administrativa que é com a Comissão, mantendo-se em pulsões, na altura do Festival da Canção. É uma forte probabilidade. Queres apresentar aos nossos seguidores quem são os outros elementos que consigam trabalhar nesta fase? Os outros elementos que fazem parte da Comissão Administrativa são Luís Marques, que era o Secretário da Tributação, o Nuno Valério, que é um fã ainda mais antigo do que eu, o Sérgio Rego, que é um sócio que sabe muito mais da Eurovisão do que eu e a Sofia Vieira López, que tem uma carreira académica baseada em assuntos eurovisivos, tem mais conhecimento académico de Eurovisão do que eu, então acho que é uma boa maneira de apresentar a equipa. Há uma nova também a Mesa da Assembleia, quanto a elementos novos. Houve, verificou-se a Universidade, houve uma impossibilidade por parte da Presidente da Mesa da Assembleia Geral em continuar-se a ter que estar com os outros do que for pessoal, a plenamente compreensivos. Os novos membros da Mesa da Assembleia Geral são a Universidade de Três como o Presidente, a Beta, que não desconhece, um dos mais ligados ao Fulminar Ovisivo, que tem como secretários o Ricardo Mendes e o Sérgio Santos, é uma equipa para gerir este lei. As Assembleias Gerais que vamos ter neste processo e que levarão da melhor maneira, aliás, do respeito que a nova Presidente da Mesa tem por parte de todos os sócios, sem exceção, é uma garantia de que as coisas vão correr bem. A finalizar, uma palavra do novo Presidente da OGE, é a Portugal com os nossos leitores. Quem não é sócio, por que razão ainda não é? Nós queremos aqui connosco, queremos que estejam connosco, não fiquem mais à espera. A Eurovisão em Portugal vai ser mais forte, a Eurovisão será a melhor e terá mais peso em Portugal, se vocês se juntarem a nós, no momento em que sejam sócios da OGE. Estamos à espera do vosso mail e inscrevam-se. Obrigado, Pedro.